Senhoras e senhores, recebem agora ele, o polaco do desempeado, mandou Curitiba a doma de clube, Fagner Zadra! Vamos lá em Curitiba! Vamos lá em Curitiba! Bom, meu nome é Fagner porque meus pais gostavam do Fagner, do cantor Fagner, por causa daquela música Borbulhas de Amor, vocês lembram? Agora saíram peixes, eu odeio essa música. Imaginem vocês, desde pequeno, quando eu falava que meu nome era Fagner, as pessoas cantam Borbulhas de Amor, eu tenho 31 anos, 32 anos, 32 anos ouvidos. Até as pessoas estão mais sérias, sabe? Uma vez que eu fui entrar numa balada, e um segurança, que geralmente é o cara sério, falou, seu nome é senhor? Fagner. Com V ou com W? Com F? Fagner. Igual do cantor? Sim. Canta Borbulhas de Amor. Esses dias, eu fui parado numa blitz, aí o guarda, o policial, o senhor poderia sair do veículo, tem um Fusca, né? Nossa, chamou meu Fusca de veículo, né, cara? Pode. Ele saiu do carro e falou, o senhor poderia, por favor, me dar a documentação do veículo? O senhor poderia, por favor, me dar a sua habilitação? O senhor Fagner, o senhor poderia, por favor, cantar Borbulhas de Amor? O senhor, 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 o senhor Obrigado.